Música A guarnição da equipe da Força Tática no comando do PM Álvaro apresentou Marcos Vinícius aqui no plantão central. Ele teria quebrado uma TV na residência da companheira dele, no bairro 13 dela. O PM Álvaro deu mais informações a respeito dessa lei Maria da Penha que foi apresentado aqui no plantão Veneno. A senhora Janaína procurou a guarnição aí, informando que o seu cônjuge havia ameaçado em sua residência e quebrado a sua TV. E há algum tempo ele vinha agredindo a mesma, e a mesma pediu a ajuda da PM para que pudesse tomar alguma providência em relação ao caso. Ela chegou a dizer qual seria a motivação das agressões? Não, não. Ela não informou as agressões não, só disse que já vem há algum tempo. Ela já até chegou a ser separada mesmo por um tempo, mas aí devido a ele falar como de prática, né, o de sempre que mudou, ela voltou com ele, mas as agressões continuam. É a primeira vez que ela denuncia para a polícia? Como é que é? Ela alega que a primeira vez ela não registrou nada contra ele, né, só pediu a ajuda da PM para que tirasse as coisas da sua residência, mas é a primeira vez que ela vem registrar mesmo formalmente algo contra ele. Essa ocorrência foi em qual bairro, Alvaro? Foi na atriz dela.